E daqui a pouco, a reviravolta nas investigações da máfia dos caçamiques de São Paulo. E a busca por novos talentos, os trainees ganham espaço no mercado de trabalho. A gente volta já agora pelo horário de Brasília, 7h48. Em economia, deve-se distribuir os ovos em vários cestos. E é assim que o Brasil está crescendo. Investindo em energia, tecnologia e na produção de alimentos. Fortalecendo o mercado interno. Conquistando novos parceiros no mundo. Construindo uma economia diversificada, capaz de crescer, vencendo obstáculos. Existirá sempre uma porta aberta para o trabalho e o talento dos brasileiros. Governo Federal. Quer um Natal completo? Na Casa Útil tem. Tudo em presentes e brinquedos com os menores preços. Venha e aproveite as ofertas de Natal em até 5 vezes. Casa Útil. Tudo para a sua família neste Natal. A Contalto baixou ainda mais os preços. Novo Ford Car a partir de 23.157 reais. E Ford Festa Rete completo a partir de 30.597 reais. Você não entendeu que os preços baixaram mais ainda? Peraí que a gente vai explicar de outro jeito. Novo Ford Car 1.0 Flex a partir de 23.157 reais. Ford Festa Rete completo 1.0 Flex a partir de 30.597 reais. E toda a linha Ford com 0,99. E com zero de entrada. Entendeu agora? Venha para Contalto. Contalto. O que podemos fazer com você hoje? Renove o seu guarda-roupa com as ofertas Lívia Rangel. Vestidos a partir de 29.90. Blusa tomara que caia a partir de 7.90. Shorts a partir de 5.90. Jeans a partir de 39.90. Lívia Rangel. Feliz é quem compra aqui. Oi, tudo bem? Pois não, por favor. Eu queria reduzir os minutos do meu plano. Olha, tem uma multa. Multa? Então não quero mais. E devolve o meu nariz, por favor. Não vai dar não, porque agora o seu nariz é nosso, né? É isso, cara. Eu quero o meu nariz, pô. Peraí, eu vou tentar dar um jeito aqui. É, só na Oi você é dono do seu nariz. Obrigado, viu? Ficou bom, hein? Oi, Conta Total. Você tem liberdade para mudar de plano quando quiser, sem multa. E tem 30% de desconto por 3 meses. Liberdade é poder escolher o que é melhor para você. Oi.